Vamos lá pessoal, trazendo pra vocês informações sobre a loja de hoje com o pacote que muita gente estava esperando aí, o pacote Infiltração Cybernet, que eu já trouxe pra vocês um vídeo falando sobre tudo o que ia acontecer sobre esse pacote, as skins e tudo mais, e hoje finalmente ele está na loja aí pra gente, tá? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês o pacote certinho, então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, vai estar me ajudando muito a chegar a 30 mil inscritos, beleza? Então se vocês puderem estar me apoiando na loja aqui, que eu estou sem apoiador também, né? Vamos colocar minha tag aqui, Zheilo, beleza? Então, apoiado, vamos lá mostrar a loja e eu já mostro o pacote pra vocês, tá? Nos destaques veio a Poki, como a gente já sabia, já estava meio evidente que viria esse gesto, depois de bastante tempo, né? Ele voltou pra gente, muita gente esperando pra comprar, então se você for comprar, quiser estar marcando no Twitter ou no Instagram, e tendo a chance de aparecer no próximo vídeo aí a cada kill, um salve. Temos essa skin aqui também da Adeline, com os estilos aqui, beleza? Bastões Cíclicos, esse daqui já voltou alguns dias atrás, né? Voadora Fluorescente, Senhor Mordiscadinha, aí o Mordiscadinha, a Laser, Caçador dos Céus, Propulsoras, Especialistas em Reconhecimento de Torres, olha. Eles estão colocando algumas skins que fazem um bom tempo que não voltam pra loja, tá? Já faz dois dias seguidos que tem skin com mais de 500 dias que não voltam pra loja. Tunado, Varinha Estelar, quem estava esperando aí, ela voltou, né? Postura Arrojada, Chamado para Batalha e Sincelo. E o Arrojado, beleza? Fora isso tem as ofertas especiais com o pacotão da Silenciosa por 1500 V-Bucks. Aqui também tem o pacotão Soldados do Sol por 2400 V-Bucks, também tem ele vendido separadamente aí com as suas skins, tá? Esse pacotão aqui, Luminência, Tempestuosa por 2800 V-Bucks também, vendido separadamente também, tá? E agora o pacotão que vocês tanto esperam, né? Por isso que eu já trouxe aqui pra vocês, olha as novidades aqui, tudo que tem pra vocês. Mas o pacotão que vocês estão esperando aí é o pacote Infiltração Cybernética. No vídeo eu falei pra vocês que eu achava que chegaria por dinheiro real, mas não chegou, ele chegou aí pra gente por 2200 V-Bucks. Vamos inspecionar os itens, tá? Veio aqui com a Shigusa, essa skin aqui, né? Vou colocar aqui a mochila pra gente dar uma olhada. Veio Megumi, essa daqui é bonita, hein? Essa skin aqui, ó. Só a mochila que eu achei muito grande, mas... Legal, gostei. E aí temos essa daqui, a Yuki. Também é bonita, tem vários estilos, né? Ela tem dois estilos. Vamos ver essa daqui lá. Não, é só... Só essa daqui que tem dois estilos mesmo. A Yuki. Com o estilo dela aqui. Então esse daqui é o estilo anime, né? Do jogo, né? Um estilo que já tevemos aí com a Alexa. E agora a gente tem aqui também com essa skin aqui, né? Com essas skins a gente também tem esse mesmo estilo anime, né? Como se fosse um desenho, tá? Fora isso, de forma separada, a gente tem as picaretas dela vendidas aqui pra gente, tá? Então são essas picaretas em forma de picaretas duplas. Uma pra cada skin aí, tá? E também aí a gente tem, ó... Tanto essa daqui, ó... A picareta única. Deixa eu ver se as outras tem, ó... Tem também, ó... Picareta única. E... Picareta única. Beleza? Então tem aí as skins pra gente. Deixa eu ver só... Só garantir que não tem um estilo aqui. É só um estilo mesmo, né? Só um estilo. Beleza? Então, ó... Sai aí por 3.400 V-Bucks se você comprar os dois pacotes. Mas se você quiser só o pacote da skin, você pode comprar só o pacote da skin aí com 2.200 V-Bucks. Beleza? Tanto as informações aí pra vocês. Esse pacote que vocês estavam esperando há um bom tempo. E ele finalmente chegou aí. Chegou antes do previsto. A gente esperava que chegasse no dia 15. Mas chegou no dia... É... 9. Beleza? Então é isso aí, galera. Você que ficou comigo até agora e é novo no canal, considere estar se inscrevendo aí e também deixando o like pra estar me ajudando. Beleza? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.